Olá, olá! Bom dia, quinta-feira, 18 de agosto. Hoje é comemorado o dia da Revolução Cultural, também é o dia mundial da libertação humana e ainda é comemorado o dia do estagiário. E hoje eu quero fazer uma homenagem aqui aos nossos estagiários, né? Vinícius, Bruna, pessoas que estão sempre aqui nos auxiliando e aprendendo. Aliás, é uma figura nova no mercado de trabalho, não tem muitos anos o estagiário, nós temos aí o quê? 20 anos, pelo menos? Mais de 20? Mais de 20 anos o estagiário, mas com mais força. Daqui a pouquinho eu estou conversando aqui, olhando do ladinho, porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre estágio, vamos falar sobre o mercado de trabalho voltado para você, jovem, você que está aí nos acompanhando em todo o estádio de Mato Grosso. Muito obrigado, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho aqui com a Band. 130 municípios recebendo o sinal da TV Cidade Verde. Bom dia para você. 10 horas mais 46 minutinhos. Hoje o nosso programa é menor, o tempo é menor, por conta da cobertura das Olimpíadas, tá? Então vou falar pouquíssimo aqui. 10h46 eu já vou chamar o giro de notícias, vamos ficar por dentro das principais notícias de algumas cidades do interior do estado e a primeira já está na tela. Chega no diário de Tangará da Serra, diário da Serra lá de Tangará, um homicídio, ocorreu uma kitnet na rua 2 no Jardim Xangrilá, em Tangará. O José Cláudio da Silva Gomes, de 35 anos, foi assassinado a golpes de faca. De acordo com o Cândido de Carvalho, o proprietário das kitnets, ele trabalhava próximo ao local. A vítima era empregada em uma fazenda na região da Desiolândia e aparentemente era um rapaz tranquilo. Ele contou que viu, ouviu antes de procurar a polícia. Encontrou o cadáver lá antes da polícia. Próxima notícia. Chega do site Interessante News de Nova Chavantina. Olha a notícia aí. A polícia militar de Nova Chavantina prendeu em flagrante dois suspeitos de tráfico. Os criminosos foram abordados transportando a droga em uma motocicleta Honda Fan Preta. Segundo eles, eles buscaram os entorpecentes em Barra do Garças. Aí a droga aí, imagens da droga. Foram presos em flagrante o Lenin da Silva Ferreira, de 36 anos, e o Lucas Washington Constante, de 19. Ambos moradores de Canarana. Foi apreendida uma grande quantidade de maconha e pasta base de cocaína. Próxima notícia. Chega do site MT Notícias, netdesorriso.net. A polícia foi aficionada para averiguar um aluno da escola 13 de Maio, no centro de Sorriso, que supostamente estaria fazendo a comercialização de entorpecentes. Estudar que é bom nada, né? Após o aluno discutir com o funcionário da escola, ele foi conduzido à sala da direção. E lá, os policiais realizaram uma revista e localizaram, no material escolar do aluno, um tablete de maconha. O garoto de 17 anos foi conduzido ao quartel da PM para ser feito o boletim de ocorrência, em seguida encaminhado à delegacia de polícia civil. Por falar em droga, essa semana teve um rapaz aí, né? Como é que é o nome do... Sandro? Que foi preso com 200 quilos de maconha. Rapaz que era ligado aí às altas rodas, promoter de evento, cabeludinho, estiloso, né? E aí, ele saiu de... Vê o nome dele pra mim? Vai lá ver o nome dele pra mim. O rapaz saiu de Primavera do Leste com 200 quilos de maconha. Muita droga, né? Essa droga foi apreendida depois numa casa. Aqui também, parte da droga foi apreendida numa casa, enfim. É uma rede, né? Na delegacia ele disse que estava dando uma carona apenas, mas a polícia estava monitorando o rapaz e viu quando ele saiu. Então, de Primavera do Leste, já acompanhado do cidadão que, segundo ele, estaria apenas recebendo uma carona. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome dele aqui. Atendimento rápido. Atendimento rápido. Foi isso que o pessoal encontrou, sabe aonde? Lá no pronto-socorro de Várzea Grande. Houve um caso de um jovem de 19 anos que foi esfaqueado, foi atendido lá. Os médicos tiveram dificuldades de encontrar uma cama pra colocar a vítima de esfaqueamento, mas é aquela correria de pronto-socorro, né? Mas, no mais, parece que a situação, pelo menos nessa noite, estava tranquila lá no pronto-socorro de Várzea Grande. Nossa equipe passou por lá e vamos trazer a reportagem pra você agora. Pode rodar. Muitas vezes, quando você não tem um plano de saúde e fica doente, você procura um pronto-atendimento ou até mesmo uma policlínica, não é verdade? Mas, muitas vezes, a fila é desanimadora. E é por isso que nós viemos aqui no pronto-socorro municipal de Várzea Grande hoje pra saber como está esse atendimento. Meu filho ligou lá pra mim, falando, eu tava em casa agora há pouco, né? Aí ligou, falando, mamãe, se for um acidente e tal, aí eu falei, gente, já vou correndo pra ir, aí que fui atrás do motoqueiro do meu vizinho pra me trazer aqui. Aí cheguei aqui, graças a Deus, já tá sendo atendido. Não demorou muito, graças a Deus, o pronto-socorro. Minha nora, futura nora e meu filho, graças a Deus. Não houve gravidade por enquanto, porque tá fazendo o exame agora, né? Mas eu acho, graças a Deus, se Deus quiser, acho que não vai ter problema. Mas foi atendido rápido, meu filho só levou ralão na perna e no braço. Tá tudo bem, já foi medicado. E ela tá sendo examinada agora, nesse instante. Apesar desse pouco movimento aqui no pronto-socorro municipal de Várzea Grande, agora há pouco, chegou um rapaz, né? Que foi esfaqueado no bairro Jardim Glória 2, né? E segundo informações, uma confusão boba, né? Por ciúmes. E o Jefferson, né, Jefferson? Tava com ele, com o Davi, né? O Davi Elias Teixeira, que tem só 18 anos, né? Ele tava na frente da casa dele. Conta pra gente como que aconteceu isso. É, ele tava lá na frente de casa, né? Nós, todo mundo ali junto, se divertindo, né? Ele com a namorada dele, como sempre. Sempre que ele ia lá, eu moro na quentinete, né? Sempre que ele ia lá pra visitar a namorada dele. Ah, tá tudo de boa, né? Tinha acabado de chegar, tava junto com eles, aí deu uma saidinha, aí cheguei de novo. Aí eles estavam indo lá, aí entrei pra dentro, né? O cara começou a retrucar com ele, né? Aí o cara só chegou metendo a faca nele. Aí ele falou, pelo amor de Deus, o que você fez isso comigo? Aí enfiou a faca nele. Aí, desesperadamente, só cheguei, peguei, coloquei em cima da minha moto e vim aqui pro ponto de socorro aqui. E quando você chegou aqui, você já foi atendido imediatamente? Com certeza. Ele? Eu fui atendido, assim, atendido mais ou menos, né? Por causa que os médicos demoraram demais, né? Pra achar um lugar pra estar colocando ele em cima, não tem. Mas foi tudo rápido, né, cara? Logo os caras conseguiram colocar medicamento neles e entraram pra sala de cirúrgico. Tá aí, portanto. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui sobre estágio. Tava falando, gente, o estágio existe desde 1960. Desde a década de 60 já tem estagiários, né? Com o passar do tempo a coisa tá crescendo, mas desde 60. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vamos chamar o bandizap? 996996035 é o telefone pra você. A vinheta tá na tela aí, ó. Mande o seu bandizap. Esse é o canal de comunicação com você, telespectador, tá? Onde você estiver, mande pra gente. Por exemplo, o Vinícius mandou pra gente um cano estourado no bairro Pedregal, rua Marcílio Zeferino Júnior. Quando eu vi essas imagens, eu falei, não, mas isso aí não é um cano estourado. Isso é um rio. Dá uma olhadinha. Roda. Deus o livre. Que rua que é essa aqui? É, rua. Deus o livre. Bairro? Olha a situação. Desde... Deus nos livre mesmo. Desde que dia que tá esse vazamento? Deus o livre. É. É de horrorizar qualquer um. Olha o tanto de água indo embora. Olha esse tudo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Carinho. Olha o vazamento continua. Olha o tanto de água. Tá escorrendo. Aí você fala que 80%, né? 80% de perda, né? Ou seja, cada 10 litros produzidos. Oito. Vamos pro ralo aí, ó. Oito. O diretor da Sane, da CAB veio aqui recentemente e deu esse dado que eu fiquei horrorizado, né? Oito litros são desperdiçados. Horrível. Bom, estado lamentável da Policlínica do Verdão. O Tiago Flávio que mandou pra gente. Pode rodar. Olha isso aí. O que que é isso aí? É o teto? Sangue. O chão? Sangue. Isso é sangue. Olha, moradora. Uma inquilina. Inquilina do canto. Quem mais? Tem mais morador? Ali, ó. Fungos, fungos. Isso é uma beleza. Isso é uma unidade de saúde, né? Isso é uma unidade de saúde. Sangue pelo chão, aranhas pela parede. O que que é isso, Tiago? O Tiago tá fazendo um filme de terror aí na Policlínica? Isso é um cenário ou é a imagem real? É a imagem real. Olha a moradora lá do cantinho. Rapaz, que coisa feia, hein? Aí, ó. Cadê o secretário de saúde? Ô, secretário. Policlínica do Verdão. É uma Policlínica importante, né? Um local importantíssimo. Você vê que tá faltando manutenção, né? Tá faltando manutenção. E o secretário, nada. Sabe o que que eu vou fazer hoje? Seu secretário de saúde de Cuiabá. Cartão vermelho pro senhor, viu? Cartão vermelho pro senhor. Porque essa situação aí, ó. Dá licença, hein? Desrespeito com a população. Coitadinha da minha mamãe. Minha mamãe Nelma. Vai lá. Vai lá na Policlínica do Verdão. Tá louco, rapaz. Tem mais um... Tem mais uma... Ah, nós temos imagens que nos chegaram. Eu lembrei agora. Você mandou um bandizap recentemente? Reclamando dos quebra-moras. Lembra? Nós fomos filmar alguns locais. Nós passamos em alguns locais. Olha aí. Olha aí a situação. Foi o... O Paulo, né? O Paulo que mandou o bandizap aí. Cadê o quebra-moras? Você não enxerga, né? Ele tá da cor do asfalto aí, ó. Tem áudio? Em geral. Então, sem nenhuma sinalização. Tem esses quebra-moras aqui. Sem placa, sem nada. E tem muita gente reclamando. Aqui tá realmente, tá perigoso. Os pessoal tão batendo o carro aqui. Pulando quebra-mola. Paulo, certíssimo o que você fez. Passou, viu? Aliás, o Paulo é um grande parceiro da população. Não é da band. A band é um veículo apenas. Nós somos o canal. Mas se não tiver a participação popular, não adianta nada. A gente tá aqui. E o Paulo entendeu a importância do bandizap, desse instrumento. E aí ele mandou esse bandizap pra gente. Nós fomos fazer uma reportagem. Então, mostrando, de fato, tem lugar onde o quebra-mola nasce do nada. Roda pra mim. Recentemente, recebemos pelo bandizap a denúncia de um quebra-mola, construído por moradores no bairro Jardim Paraná, localizado em Cuiabá. Mas quem anda pelas ruas da capital sabe que este não é um caso isolado. A Secretaria de Mobilidade Urbana está atenta a estes casos e alerta a população que este tipo de iniciativa é ilegal. Verificando que esse quebra-mola foi construído de maneira irregular, nós fazemos uma tentativa de localização de quem foi que executou esse quebra-mola pra poder notificá-lo. Então, quando a gente identifica, nós notificamos a pessoa que executou pra fazer a remoção desse quebra-mola. Ou, caso contrário, nós pegamos, anotamos a localidade desse quebra-mola e encaminhamos pra Secretaria de Obras pra que eles façam a devida retirada. Essa notificação, até a resolução que tem, que tá vigente, ela pode girar entre 50 e 350, o FIRS de multa. A partir do dia 1º de novembro desse ano, entra a nova resolução em vigor e a multa passa de 85 a 415 reais, dependendo da localidade e da gravidade desse quebra-mola. Mensalmente, a CEMOB recebe vários pedidos de construção de quebra-molas. No entanto, existem alguns critérios para que esses pedidos sejam atendidos. Bom, a primeira coisa que a gente verifica em loco é a questão do volume diário de veículos, se realmente esses veículos estão transitando em velocidade acima do permitido. Lembrando que boa parte das vias locais, a velocidade máxima é de 40 km por hora, então a gente vai ter que verificar se existe realmente esse fluxo grande de veículos e que eles ultrapassam essa velocidade, segundo a questão da travessia de pedestres. A gente tem que verificar se existe uma travessia de pedestres constante e se essa travessia está em perigo. Isso fora critérios técnicos, distância das esquinas, distância com relação a outros quebra-molas, se a via está em aclívio ou declívio, a gente tem que fazer essa verificação antes de fazer essa instalação. Nem sempre os quebra-molas em estado ruim são construídos pela população. Este, localizado no bairro Canjica, também na capital, tem até sinalização, mas encontra-se em condições precárias. O quebra-molas no Canjica parece que ele derreteu, não aguentou o calor, não era daqui, ele não foi construído para ficar em Cuiabá, ele está com calor, ele está derretendo. Mas nós entramos em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana e eles nos informaram o seguinte, um técnico da Secretaria vai até o local aí no bairro Canjica, olha essa imagenzinha, pode colocar ela só nesse finalzinho, dá uma travadinha nela ali para a gente ver. O quebra-mola está assim, quer ver? Olha aí, essa imagem aí, pode botar, olha lá, está vendo? O quebra-mola derreteu, mais para frente um pouquinho tem ela de lado, tem a imagenzinha de lado, dá um play, quer ver? Já, já, tem uma imagem de lado aí. E essa, olha aí, essa aí, essa semana eles vão verificar o que aconteceu, né? E vão tomar as medidas necessárias para regularizar ou vão remover o quebra-mola aí do local. Gente, eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho já está comigo aqui o Benedito Neto, é isso, bem-vindo, muito obrigado. O Benedito é responsável pelo CEE, Centro Integrado Empresa Escola, que organiza boa parte dos estágios que ocorrem aqui na região, no Brasil, né? O CEE, na realidade, é uma entidade que está aí desde 1964, encaminhando um jovem para o mercado de trabalho através da educação. foi fundado em São Paulo, por professores e empresários, com o intuito de encaminhar o jovem para o mercado de trabalho. É uma entidade de mais de 50 anos. Existe no Brasil todo hoje? No Brasil todo, a gente atende a todos os estados da federação. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, não saia daí, vou para o intervalinho e volto em instantes. Até já. Bom, hoje é dia do estagiário e eu vou conversar aqui com o Benedito Neto, que é o responsável de atendimento a empresas do CEE. O estágio hoje é a principal, seria uma das grandes portas para o mercado de trabalho, Benedito? O estágio hoje é a primeira porta de entrada para o estudante no mercado de trabalho. Tanto o estudante do ensino médio, técnico e superior. É uma ferramenta importantíssima. Para você ter um exemplo, o CEE hoje conta com 6 mil estagiários. Hoje em Mato Grosso? Em Mato Grosso. 6 mil? 6 mil estagiários. Em todo o estado ou só para a barra? Em todo o estado. A gente atende a toda cidade dentro do estado. E todas as áreas hoje estão assimilando esse futuro profissional? A empresa pode contratar estagiário de qualquer curso, desde que as atividades que ele vai desenvolver dentro da empresa sejam pertinentes ao curso dele. Então, ela é que vai definir o estagiário que ela quer. Seja ele de administração, ciências contábeis, TI, fisioterapia, educação física. Vai ser a empresa, na realidade, que vai definir o estudante que ela quer contratar. Agora, qual que é a diferença do estagiário e o menor aprendiz? São as mesmas pessoas? Não, não. São programas distintos. A lei do aprendiz, a lei de 10.097, que obriga todas aquelas empresas que não são IPP super simples a contratar de 5% a 15% da quantidade de funcionários. Segundo, o aprendiz é um maior de 14 e um menor de 24. Terceiro, o aprendiz tem vínculo empregatício, que seria a carteira dele assinada, ele tem NFGTS, férias, décimo terceiro, INSS descontado. E o estagiário? O estagiário já vem na contramão disso. Primeiro, que a empresa não é obrigada a contratar. Ela contrata se ela acha que é interessante. Segundo, o estágio não tem nenhum tipo de encargo trabalhista, nenhum tipo de natureza trabalhista. Não se torna uma mão de obra barata? Não. Bom, a gente entende de uma outra forma. A gente entende que é uma forma do estudante se preparar para ele sair da faculdade, ou do ensino médio, ou do técnico, e não ter tanta dificuldade para entrar no mercado de trabalho. E aquela coisa, ele está estagiando, nós temos o caso aqui do Vinícius e da Bruna, eles estão estagiando. Estagiando com qualidade, obviamente, vai se formar, vai ser contratado. Ou alguns estudantes são contratados antes mesmo deles se formarem. Isso é possível? É possível. A empresa solicita o desligamento dele e contrata ele como funcionário. Até pela dificuldade de mão de obra do... Qual o percentual de ocorrências nesse caso? Com o suporte de 10 estudantes que a gente encaminha hoje, 7 são contratados depois de 6 meses. 7? 7 são contratados. Agora, é apenas o CIE que faz essa intermediação, ou existem outros mecanismos? Existem outras entidades que fazem esse trabalho também. O CIE é pioneiro nisso. É uma entidade que, como eu falei antes... Aí virou uma referência. Virou uma referência. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, a gente está há mais de 30 anos. Doutor Benedito, por que algumas universidades têm um critério, outras têm outro? Não deveria ser uma coisa mais... Por exemplo, o FMT parece que é apenas o oitavo semestre. Tem uma coisa assim? Cada universidade define a partir de que semestre o estudante vai iniciar o seu estágio. Então, um exemplo. A Universidade Federal, o estudante de comunicação só inicia a partir do sexto semestre. Sexto semestre. O estudante de educação física só a partir do quinto semestre em todas as instituições de ensino. Então, a gente tem outra instituição de ensino, por exemplo, o curso de psicologia. Só a partir do nono semestre. Então, há estudantes de ensino que definem, na realidade, qual semestre que o estudante já está apto a desenvolver as atividades. A administração, a partir do primeiro, o segundo. Então, a faculdade ou a universidade vai ser ela que vai definir a partir de que semestre o estudante vai poder fazer o estágio. Hoje o programa está bem curtinho, meia hora só, por conta das Olimpíadas. Motivo plausível, muito bom. Mas, um programa curto. Eu vou para o intervalo novamente agora. Volto do intervalo para a gente falar ainda sobre o estágio, sobre o mercado de trabalho e sobre a geração Y. Já, já a gente volta para falar sobre isso. Estamos de volta, hoje, no Dia dos Estagiários, falando sobre essa geração que está cada vez ocupando mais e mais e mais espaço. A geração Y, que compreende pessoas nascidas entre 1982 e 1996. Aproximadamente. Vai representar mais de um terço da Força de Trabalho Mundial em 2020. E, segundo uma pesquisa da Manpower Group, uma empresa de recursos humanos, essa geração está trabalhando tão duro quanto as gerações anteriores. Um levantamento realizado em 25 países, com 20 mil pessoas, 73% relataram trabalhar de 40 horas por semana. Quase um quarto desse pessoal trabalha mais de 50 horas. Ou seja, o pessoal não está, também, aliviando. Não, não. E, principalmente, hoje inicia muito cedo. A geração Y é uma geração muito imediatista. Ela quer resultado rápido. Ela tem muita informação. Ela recebe muita informação. Ela absorve muito essa informação, muito rápido. Então, para eles, são muito dinâmicos. Eles não ficam muito tempo nas empresas. Eles querem resultado. Eles vão atrás desse resultado. Buscam informação. Então, é totalmente diferente de 15, 20 anos atrás. Eu lembro, Benedito, que os estagiários chegaram no mercado, principalmente da comunicação, no final da década de 90, início dos anos 2000, que começou, de fato, as redações absorverem um grande número de estagiários. O estágio tinha uma lei de 77, que era a Lei 6.494. Em 2008, 25 de setembro de 2008, essa lei foi revogada. Foi criada a Lei 11.788, que trouxe alguns benefícios para o estudante. A partir desse momento, vamos supor, a gente, em 2002, o CIE tinha 2 mil estudantes. Hoje, o CIE conta com 6 mil estagiários. Então, a vinda dessa nova lei trouxe alguma situação para estar auxiliando isso. Hoje, o estagiário é uma figura comum. Era uma figura comum. Mas, porque antigamente era aquela história, não vou contratar o filho do meu amigo. O filho do amigo está acabando isso. Hoje, o estagiário participa de um processo seletivo. A empresa encaminha para a gente um perfil. Várias pessoas. Desse estudante. A gente faz uma pré-triagem para aqueles estudantes que são cadastrados. O CIE tem um banco de talentos hoje de 24 mil estudantes cadastrados, 12 mil adolescentes aprendizes, aguardando uma oportunidade de estágio. Isso de todos os cursos. Então, como que é feito? Então, a empresa entra em contato com o CIE, a gente faz uma visita com eles. A empresa quer um estudante de administração, ciências contábeis. Passa para a gente o perfil desse estudante. A gente faz uma pré-seleção desse estudante e encaminha para a empresa. Aí, ela seleciona esse estudante. E esse contato com o CIE é feito de que maneira? A empresa ou ela acessa o site do CIE, que é o www.cie.org.br, ou ela entra em contato com a gente através do telefone 2121-2471 e fala com a legisla. Fora o CIE, quem faz esse tipo de seleção? O IEL faz isso também hoje aqui em Mato Grosso. IEL e CIE? Isso. São os dois? São os dois. Tem mais algum? Acho que o R.R. Danilo, salvo engano, também faz esse trabalho. Três estruturas montadas para... O CIE é a mais antiga, que surgiu com o programa de estágio em São Paulo. Agora, eu queria, Benedito, aproveitar esse finalzinho de programa, que hoje está muito curtinho, minha meia hora é muito pouco, para a gente falar de um assunto tão importante. Qual a orientação que você daria para o empresário e para ele aproveitar essa figura dentro da estrutura organizacional dele da melhor maneira possível? Para o empresário, é importante, primeiro, que o estágio não tem nenhum tipo de encargo trabalhista. Nada de aviso, multa, décimo terceiro, FGTS, INSS. Não existe isso no programa de estágio. Mas o mais importante é que é uma ferramenta interessante para você selecionar, você descobrir um novo talento. É importante para o estudante que ele vai colocar em prática o que ele está aprendendo na teoria. É importante para a instituição de ensino desse estudante que ela vai verificar se esse estudante realmente está conseguindo colocar em prática o que ele aprende lá na teoria. E é importante para a empresa que ela vai verificar realmente se esse cara tem potencial e futuramente pode estar contratando ele como funcionário. Porque é uma das dificuldades que a empresa tem de encontrar um monte de obra qualificada. E ela vem em um estágio, que é um estudante que está antenado, ele está sendo capacitado para ser um futuro profissional. E quando ele vai para a empresa, você citou o caso do Vinícius, dificilmente ele vai ter dificuldade quando terminar o curso dele se ele não for contratado pela empresa, aqui. A entrada dele no mercado de trabalho já vai ser mais facilitada com a experiência que ele já tem de estágio. Vai ser. Ele e a Bruna, excelentes estagiários. É aí que está. Você faz uma seleção, não é? A gente faz. As pessoas vão passando e aí de repente chega o Vinícius, aí chega a Bruna e aí você vê que são pessoas com potencial de de fato levar adiante o teu projeto. Isso. Então quando a empresa faz essa contratação, ela está dando a oportunidade dessa pessoa, já está entrando no mercado e ela não vai ter pouquíssima dificuldade de entrar no mercado de trabalho quando ela termina o estágio dela. Bom, gostaria de agradecer a presença aqui, hoje a gente falar no dia do estagiário, a gente falar um pouquinho sobre esse mercado e vou deixar aí um tempinho, 30 segundos para você orientar o estagiário agora, aquele que quer de fato chegar na empresa e ficar. O primeiro é se qualificar, procurar, estudar, principalmente o português, verificar como que está sendo feito esse currículo, tá? Porque a gente tem uma dificuldade tremenda, não só com estudantes de nível superior, mas estudantes de ensino médio. Desde a elaboração do currículo, tá? Verificar se não tem nenhum tipo de erro. O CIE deixa mais de 38 cursos gratuitos que o estudante pode fazer pela internet, tá? Só alicerçar, não tem nenhum tipo de curso, recebe certificado. Porque é uma das dificuldades que a empresa tem para você ter uma ideia, quando a gente encaminha eles, de 10 estudantes, 5 são reprovados na entrevista. Fica a dica para você, então. Querido, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade que você nos deu. Estagiários, ó, parabéns pelo dia de vocês. Vinícius, através de você e da Bruna, queremos homenagear a todos aqui no dia de hoje. Vou ficando por aqui, amanhã a gente volta com mais um Conexão MT e vem aí o Band Show. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau.